PopTV, o popular na rede. E quem já viu a edição impressa do Jornal Popular sabe do destaque que a gente deu essa semana para a notícia de que a Petrobras finalmente aceitou pagar 1,4 bilhão de reais para encerrar três ações judiciais em que ela era ré por conta do mega vazamento de óleo no Rio Iguaçu, isso em 16 de julho de 2000. A gente sabe que essa foi a maior tragédia ambiental de Araucária, a maior tragédia ambiental do Paraná e uma das maiores do país. Esse 1,4 bilhão vai ser destinado para dois fundos, o Fundo Estadual de Meio Ambiente e também o Fundo de Direitos Difusos que é comandado e gerido pelo governo federal. Esse 1,4 bilhão de reais necessariamente tem que ser utilizado em ações ambientais, porém o acordo não previu que necessariamente essas ações ambientais teriam que ter relação com o Rio Iguaçu, o que é preocupante e o que vai exigir que os órgãos de proteção ao meio ambiente e a sociedade civil organizada também fiquem de olho para que esses recursos sejam, pelo menos a maioria deles, efetivamente investidos na maior vítima desse vazamento de 16 de julho, que é o Rio Iguaçu. Na próxima Semana Popular vai abordar com mais detalhes esse acordo firmado pela Petrobras, vamos fazer uma live com representantes do governo municipal que vão falar sobre quais são os projetos e quais são as ações que o município vai buscar agora para fazer com que boa parte desses recursos sejam efetivamente investidos em Araucária, onde o acidente ocorreu, e principalmente no Rio Iguaçu, que foi o maior prejudicado com esse vazamento. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.